Música Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais importantes já criados por Tolkien. O Elfo do Cajado, o Peregrino Cinzento, o Corvo da Tempestade, o Mensageiro Cinzento, o Espião do Norte, o Cinzento, o Branco, o Cavaleiro Branco, o Inimigo de Sauron, ou simplesmente Gandalf. E sim, ele tem mais nomes do que a nossa gloriosa Daenerys Targaryen, a calice de As Crônicas de Gelo e Fogo. Se observarmos a obra de Tolkien como ele mesmo a via, ou seja, embebida de cristianismo, Gandalf assume, segundo o próprio autor, o papel de profeta, tão grande a sua importância para a história. Então, veremos aqui a trajetória de Gandalf, no resumão, desde a sua criação até o final de O Senhor dos Anéis. Embora eu tenha tentado resumir muito aqui, o vídeo claro que fica longo. E não poderia ser diferente, já que a gente está falando dos personagens principais de toda a saga de J.R. Tolkien, um dos personagens mais conhecidos e amados do mundo da fantasia, que é Gandalf. Então, de qualquer forma, se você estiver com pouco tempo para assistir, a minha dica é simples. Veja uma parte agora e assista o resto depois, quando você tiver mais tempo. Mas o importante é que você assista. Esse tema foi pedido inicialmente lá no Facebook, numa mensagem enviada pela Geandra Duardes. E também, aqui no YouTube, o Digo SP Brasil, é o nickname dele, é o Rodrigo, ele pediu também que a gente falasse sobre Gandalf. Inclusive, o Digo pediu para a gente falar sobre Tom Bombadil, que já foi um vídeo que saiu há pouco mais de uma semana. E esse vídeo aqui também está dentro do pedido do Anderson Almeida, aqui no YouTube, que alguns meses atrás ele pediu que se fosse feita uma análise de um personagem e seu desenvolvimento ao longo da história, incluindo a personalidade, profundidade, origem, influências, etc. E eu escolhi então aqui falar sobre o Gandalf. Para começar, eu vou relembrar uma coisa que eu já falei na parte 2 do vídeo sobre as top 20 curiosidades do livro O Hobbit, cujo link está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Ao escrever o livro O Hobbit, o nome Gandalf pertencia, na verdade, ao anão líder daquela companhia que viria a ser chamado depois de Thorium. O mago era então chamado de Bladorthin. Com o desenvolvimento da história, o Tolkien resolveu fazer a troca de nomes. Vocês podem saber mais sobre isso. Nesse vídeo que eu mencionei das curiosidades do livro O Hobbit. O nome Gandalf foi retirado do Voluspa, que faz parte do Edda Antigo, que é uma das influências de Tolkien, que foi a mitologia nórdica. O seu significado é Elfo da Bengala, bem parecido com o significado que ele teve dentro do legendário de Tolkien, que é Elfo do Cajado. Aliás, quase todos os nomes dos anões foram retirados do Voluspa. Talvez por isso Gandalf foi inicialmente o nome de um dos anões. Mas de onde será que Tolkien tirou inspiração para criar o Gandalf? Existem duas fontes principais. A primeira é Odin, o pai dos deuses da mitologia nórdica. Para quem gosta daquele seriado vikings , e eu sou fã, no primeiro episódio da primeira temporada, ele mostra o herói da história, Ragnar Lothbrok. Ele está num campo de batalha e ele consegue ver ao longe a figura de um velho, meio encurvado, caminhando com o cajado na mão e com o chapéu na cabeça. Essa é uma das formas que Odin se apresentava como o misterioso velho andarilho. Olhem só essa imagem de 1886 que mostra uma arte de Georg von Rosen retratando Odin, o Vagante. Percebam aí a semelhança física com Gandalf. E também nós podemos lembrar de como Gandalf aparece do nada no Condado, lá na história do Hobbit, e vai para lá, para cá, some, reaparece, vai resolver outros assuntos misteriosos. E até mesmo no Senhor dos Anéis isso acontece. Em uma carta de 7 de dezembro de 1946, Tolkien escreve para o seu editor Stanley Unwin, onde ele afirma que imaginava Gandalf como um viandante odínico, ou seja, um viajante como Odin. Uma segunda influência, e aqui mais visual, é uma pintura que ilustrava um cartão postal que Tolkien havia comprado. O título dessa pintura é Derbergeist, que significa O Espírito da Montanha, do artista alemão Josef Madeleine, que mostra essa figura anciã com uma longa barba branca, chapéu com longas abas e um manto sobre os ombros. Além disso, olhem que belo cenário está lá atrás. Poderia ser confundido com a própria Terra-média. O cartão postal com essa imagem estava guardado no envelope onde Tolkien escreveu A origem de Gandalf. Então esse aí é o desenho feito pelo próprio Tolkien, que mostra Gandalf chegando em Bolsão. Vocês podem ver a semelhança. E esse aí é o Gandalf lá naquele momento do Hobbit, quando ele encontra os Trolls, ali o Sol nascendo. E aí no detalhe, para vocês poderem ver como é que Tolkien desenhou realmente o Gandalf. Como eu falei aqui, Gandalf significa Elfo do Cajado. Isso porque os homens o confundiam com o Elfo devido à sua longevidade. Embora tivesse a aparência de velho, com uma longa barba, nós sabemos que os Elfos, geralmente no seu terceiro ciclo de vida, eles chegam a ter barba. Basta vocês lembrarem de Kirda, o Armador. Então, por isso, os homens achavam erroneamente que Gandalf seria um Elfo. Sobre as origens de Gandalf, dentro do Legendário, ele era um dos espíritos anteriores ao mundo, e que lhe ajudaram a dar forma. Os Ainu, como sabemos, os mais poderosos desses eram os Valar, que possuíam diversos seguidores e servos, de sua mesma ordem, porém de um grau um pouco inferior, que eram os Maiar. Em Valinor, nas Terras Imortais, Gandalf era conhecido como Olórin, em Quenya, que significa algo como Sonho, ou Visão da Mente. Ele era o Maiar de Manuel, Varda, Irmo e Niena. Olórin amava os Elfos e costumava passar invisível por eles, ou então ele aparecia num corpo de Elfo para se misturar e enviar visões agradáveis a seus corações, que os tornavam mais sábios. Ele tinha pena do sofrimento dos filhos de Ilúvatar e retirava o desespero daqueles que o escutavam. O mais sábio dos Maiar era Olórin. Ele também mora em Lorien, mas sua natureza o levava com frequência à casa de Niena, e com ela aprendeu a compaixão e a paciência. Um grande amigo de Olórin era o poderoso Elfo Glorfindel. Há uma nota de Christopher Torfin, no The History of Middle-earth, volume 12, The People of Middle-earth, onde ele fala, É de fato provável que ele, Glorfindel, já tivesse se tornado amigo e seguidor de Olórin ainda em Valinor. Mesmo nos breves vislumbres dele em O Senhor dos Anéis, ele aparece como especialmente preocupado com Gandalf, e foi um, o mais poderoso ao que parece, daqueles enviados de Valfenda quando as notícias inquietantes alcançaram Elrond de que Gandalf não teria reaparecido para proteger o portador do Anel. Já num dos textos sobre Glorfindel, Ronald Tolkien afirma que, Olórin, como é possível o Barão dos Maia tivesse visitado a Terra-média e se tornado familiarizado não apenas com os Elfos Sindarin e outros mais a fundo na Terra-média, mas também com os Homens, é provável. Mas nada jamais foi dito sobre isso. No vídeo futuro falaremos só sobre o Elfo Glorfindel. Sobre os Hysteri, os Magos, eu já falei no vídeo que eu falo sobre os Magos Azuis. E para não ficar me repetindo aqui, eu recomendo que vocês assistam o vídeo deles, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bem resumidamente, houve um conselho dos Valar para escolher alguns voluntários para irem à Terra-média fortalecer a resistência contra a Sombra que crescia. Esses voluntários deveriam ir com poder reduzido trajando carne mortal, devendo conquistar a confiança dos Elfos e Homens. Após alguns se apresentarem, Manuel perguntou por Olórin, que tinha acabado de voltar de uma viagem e então disse a ele que gostaria que ele fosse como o Terceiro Emissário, sendo que Olórin disse que se achava muito fraco para isso e que ele temia Sauron. De toda forma, ele foi enviado e chegou por último à Terra-média. Talvez, e aí há uma dúvida no The History of Middle-earth, volume 12, The People of Middle-earth, ele tenha vindo junto com Radagast, o castanho. Ao chegar aos Portos Cinzentos, quem primeiro o encontrou foi seu amigo Glorfindel e Círdan, o Armador. Ao longo de toda a Terceira Era, a Guarda dos Três Anéis só era conhecida daqueles que os possuíam, mas finalmente se ficou sabendo que no início eles estiveram sob a posse dos três maiores entre os Eldar, Gil-galad, Galadriel e Círdan. Gil-galad, antes de morrer, entregou seu anel a Elrond. Círdan mais tarde entregou seu a Mithrandir. Círdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média, e assim recebeu Mithrandir nos Portos Cinzentos, sabendo de onde ele viera e para onde retornaria. Tome este anel, Mestre, disse ele, pois seus trabalhos serão árduos, mas ele irá ajudá-lo na cansativa missão que você tomou para si. Pois este é o anel do fogo, e com ele você poderá reacender corações no mundo que se esfria. Mas, quanto a mim, meu coração está com o mar, e vou morar nas praias cinzentas até que zarpe o último navio. Vou aguardar você. Na Terra-média, Gandalf nunca viajou para o leste, tendo permanecido nas regiões mais ocidentais, especialmente onde viviam os Dúnedain e os elfos remanescentes que faziam frente a Sauron. Então, é dito que Gandalf chegou por aqui, no Golfo de Ilum, e tendo entrado nos Portos Cinzentos. Percebam aqui como é muito perto do Condado, pelo menos olhando aqui no mapa a distância. Só que é dito que Gandalf chegou, que os Hysteres chegaram por volta do ano 1000 da Terceira Era. E os primeiros Hobbits que chegaram aqui em Eriador, eles chegaram por volta do ano 1050. Então, fica a dúvida aí, será que Gandalf, quando ele chegou, já tinha alguns Hobbits aqui ou não, né? Mas o mais provável é que depois de ter chegado aqui nos Portos Cinzentos, ele tenha feito toda essa viagem aqui em linha reta para chegar em Valfenda, que é onde estava a grande tradição élfica guardada por Elrond e todos aqueles senhores élficos. E também era onde Glorfindel morava, que era o grande amigo de Gandalf. Então, como ele permanecia nesses locais onde viviam os homens ou os elfos, é provável que daqui ele tenha vindo para Lórien, para ter com a Senhora Galadriel, pode ter vindo aqui também para o Reino de Stranduil, e descido mais Cavaleiros de Rohan e mais ainda para Gondor, tendo feito todos aqueles contatos que ele sempre teve, e sempre viajando nessa região ocidental da Terra-média. Os elfos os chamavam de Mithrandir, peregrino cinzento. No sul era chamado de Íncanos, uma palavra que teve várias excepções, mas aparentemente a preferida de Tolkien era Mente Governante. Os anões os chamavam de Tarkon. Em Curdo, a língua dos anões quer dizer Homem Cinza ou Homem do Cajado. Em Contos Inacabados, há uma lenda que fala que Gandalf recebeu de Yavanna a Pedra Élfica de Earedil para que ela viesse à Terra-média como símbolo de que os Valar não haviam lhes abandonado. Ele a entregou a Galadriel dizendo profeticamente que ela adesse ao indivíduo que também se chamaria Elessar, a Pedra Élfica. Em épocas posteriores houve novamente uma Elessar, e a respeito dela contam-se duas histórias, embora somente aqueles sábios que agora se foram pudessem dizer qual é a verdadeira. Pois alguns dizem que a segunda era de fato apenas a primeira que retornou, pela graça dos Valar, e que Olórin, que na Terra-média era conhecido como Mithrandir, a trouxe consigo do Oeste. E certa feita Olórin veio ter com Galadriel, que então habitava sob as árvores da Grande Floresta Verde. E tiveram uma longa conversa, pois os anos de seu exílio começavam a pesar sobre a Senhora dos Noldor, e ela ansiava por notícias de sua gente e pela sua abençoada terra natal. Relutava, porém, em abandonar a Terra-média. E quando Olórin lhe contou muitas novas, ela suspirou e disse, Aflígio-me na Terra-média, pois as folhas caem e as flores murcham, e meu coração sente saudades das árvores e da relva que não morrem. Queria tê-las em meu lar. Então Olórin perguntou, gostaria então de ter a Elessar? E Galadriel perguntou, onde está agora a Pedra de Earedil? E já se foi Enerdil que a fez. E Olórin disse, quem sabe? Certamente, disse Galadriel, passaram além do mar, como quase todas as demais coisas belas. E então a Terra-média terá de minguar e perecer para sempre? Esse é seu destino, disse Olórin. No entanto, por algum tempo isso poderia ser corrigido, caso a Elessar retornasse. Por algum tempo até que cheguem os dias dos homens. Caso... e no entanto como poderia ser isso? Perguntou Galadriel, pois certamente os Valar agora estão afastados. A Terra-média é longe de seu pensamento, e todos que se agarram a ela estão debaixo de uma sombra. Não é assim, disse Olórin. Os olhos dos Valar não se toldaram, nem seus corações estão endurecidos. Como testemunho do que digo, contemple isto. E segurou diante dela a Elessar, e ela a contemplou com assombro. E Olórin disse, isto eu lhe trago de Yavanna. Use-a como puder, e por algum tempo há de transformar a região onde mora no lugar mais belo da Terra-média. Mas não é para ser de sua propriedade. Você há de passá-lo adiante quando chegar a hora. Pois antes que você fique exausta e finalmente abandone a Terra-média, virá alguém que deverá recebê-la. E seu nome há de ser o No-U da Pedra. Há de ser chamado Elessar. Como seria a descrição física de Gandalf? Eu tenho duas amostras aqui de como Tolkien via o mago fisicamente. Música Tudo o que Birbo, sem suspeitar de nada, viu naquela manhã foi um velho com cajado. Usava um chapéu azul, alto e pontudo, uma capa cinzenta comprida, um cachecol prateado sobre o qual sua longa barba branca caía até abaixo da cintura e imensas botas pretas. A outra descrição que Tolkien fez de Gandalf foi quando a ilustradora preferida dele, Pauline Bendis, estava desenhando o mapa da Terra-média sob as instruções do próprio Tolkien. Nesse mapa, ela havia feito a Sociedade do Anel na parte superior do mapa. E como forma de tentar corrigi-la, Tolkien lhe enviou uma descrição de Gandalf. Esse trecho aqui eu peguei do livro The History of the Hobbit, um livro muito importante, que eu até já comentei sobre ele lá naquele vídeo onde eu mostro a minha coleção de livros do Tolkien. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah! Também está aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo em que o César fala sobre Pauline Bendis, essa famosa ilustradora que desenhou, por exemplo, o livro A Última Canção de Bilbo. A Última Canção de Bilbo Uma figura fortemente construída, com ombros largos, embora mais baixo que a média dos homens, e agora é encurvado com a idade, apoiando-se num grosso cajado de corte áspero enquanto se arrastava. O chapéu de Gandalf era de abas largas, com um topo cônico e pontudo e era azul. Ele usava uma longa capa cinza, mas que não alcançava muito abaixo dos joelhos. Era de uma tonalidade cinza-prateado élfica, embora manchada pelo desgaste, como é evidente a partir do uso geral de cinza no livro. Mas suas cores foram sempre o branco, cinza-prateado e azul, exceto pelas botas que ele calçava ao caminhar com o ermo. Gandalf, mesmo encurvado, deve ter medido pelo menos 1,68 m de altura, o que faria dele um homem baixo, mesmo na Inglaterra moderna, especialmente com a redução de costas arqueadas. De forma geral, os poderes de Gandalf envolviam principalmente fogo e luz. Ele fazia acontecer desde fogos de artifício mágicos até incendiar objetos ou mesmo fazia-lhe iluminar. Só lembrando que, na condição de Isthar, ele não podia usar todo o seu poder, então nós só vemos de relance. Ele também consegue quebrar a ponte de Khazadun e, quando ele assumiu o branco, ele tinha um certo dom de previsão. Sua principal característica é conseguir instigar os corações dos povos. Agora é importante falar sobre algumas coisas que Gandalf fez que mudaram o rumo da Terra-média ou ajudaram a derrotar o Senhor do Escuro. É necessário ressaltar a grande importância de Gandalf junto ao Conselho Branco, pois ele sempre tentava alertar a todos da Sombra. Então, o Conselho Branco era formado por Saruman o Branco, Gandalf o Cinzento, Elrond de Dimiladris e detentor do Anel Vilha, Galadriel de Lothlórien, detentora do Anel Nenya e Círdan, o Armador, que entregou o Anel Nari a Gandalf. Havia também outros Senhores Élficos não mencionados, que possivelmente seriam Glorfindel, Celeborn, marino de Galadriel e Thranduil, o Rei Élfico da Floresta das Trevas. Não fica claro também se Radagast, o castanho, fazia parte do Conselho, embora algumas vezes ele tenha auxiliado os outros Ísteri. Temendo que o Feiticeiro na Floresta das Trevas fosse o antigo inimigo dos povos livres da Terra-média, no ano de 2063 Gandalf vai para Dol Guldur, Sauron se retira e se esconde no leste, começa a paz vigilante. Passados 800 anos de sua primeira ida a Dol Guldur, em 2850, Gandalf entra mais uma vez em Dol Guldur e descobre que o Mestre ali é realmente Sauron, que está reunindo todos os Anéis e procurando notícias do Um e do herdeiro de Isildur. Repare aqui que não fala em combate entre Gandalf e Sauron. E, após a descoberta, Gandalf tenta, sem sucesso, convencer o Conselho Branco a atacar Dol Guldur, mas Sauron nega. Então, no ano em que Thorin, Escudo de Carvalho, e Gandalf Peregrino Cinzento batem a porta de Bilbo Bolseiro, em 2941, o Conselho Branco se reúne. Sauron concorda em atacar Dol Guldur, já que agora quer impedir que Sauron só vascula o rio. Sauron, já tendo feito seus planos, abandona Dol Guldur. No capítulo O Conselho de Elrond, nos seus Anéis, a fala de Gandalf confirma que Sauron apenas fingiu rendição e fugiu, para posteriormente se revelar em Mordor. Música Mas estávamos muito atrasados como Elrond previra. Sauron também estivera nos vigiando, e se preparava havia muito tempo para nosso golpe, governando Mordor à distância, de Minas Morgul, onde seus nove servidores estavam morando, até que tudo estivesse pronto. Então ele se rendeu diante de nós, mas apenas fingiu partir em fuga, e logo depois chegou à Torre Escura, e declarou-se abertamente. Segundo os escritos de Tolkien, o Conselho Branco levou um exército a Dol Guldur, que pode até ter combatido os servos do necromante Sauron, exceto os nove que já estavam em Minas Morgul e Mordor, se preparando para o retorno de seu senhor. Mas este não lutou, pois fingiu sua rendição e fugiu, no intuito de se restabelecer em Mordor, sua antiga morada sombria. Por isso, pela última vez, Saruman ajudou o Conselho, e eles avançaram com seus exércitos. Investiram contra Dol Guldur e expulsaram Sauron desse reduto, e a Floresta das Trevas, por um curto período, voltou a ser saudável. Contudo, seu ataque foi muito tardio, pois o Senhor do Escuro o previra, e há muito tempo vinha planejando todos os seus movimentos, e o Zulai, disse a ele, seus nove servos foram antes dele a fim de tudo preparar para sua chegada. Portanto, sua fuga foi apenas um fingimento, e ele logo voltou. E, antes que os sábios pudessem impedi-lo, retornou a seu reino em Mordor, onde reergueu as torres sinistras de Barad-dû. E, naquele ano, o Conselho Branco se reuniu pela última vez. Cúroni retirou-se para Isengard, e não se aconselhava com ninguém a não ser consigo mesmo. Pode-se dizer ainda que Dol Guldur permaneceu de pé, pois dez anos depois da fuga de Sauron, este, em 2951, envia três dos Nazgûr para que reocupem Dol Guldur. Uma outra importante missão de Gandalf foi a busca de Erebor. Gandalf temia que o dragão Esmalgo pudesse ser usado por Sauron para instaurar terror na região mais ao norte, inclusive podendo retomar os antigos territórios de Angmar. E aqui, nesse pequeno conto, dentro do conto, temos a atuação na história de um elemento de Deus invisível. Lembram de quando Tolkien falou que O Senhor dos Anéis é essencialmente uma obra cristã? Pois aqui, na busca de Erebor, fica implícita a existência da chamada Providência Divina. Reparem como é dito que Thorin vinha tendo uma estranha necessidade de encontrar Gandalf, e Gandalf também revela que vinha tendo pensamentos sobre o herdeiro de Erebor com frequência. Mais adiante, quando eles combinam de viajar juntos, é dito que Gandalf simplesmente sente que deveria haver um hobbit envolvido na empreitada. Ele não sabia explicar o porquê, apenas sentia isso. Com certeza, Tolkien quer demonstrar aqui que havia uma Providência Divina atuando nos acontecimentos. E isso não ocorre apenas aqui. Há outras passagens que demonstram isso. Mas eu nem vou entrar nesse mérito aqui agora, pois essa questão do cristianismo na obra de Tolkien é uma coisa que eu quero falar num vídeo futuro aqui do Tolkien Talk. Então, se Gandalf já gostava dos hobbits antes da busca pelo tesouro do dragão, depois que sua relação com o Bilbo se estreitou e ele viu que tudo que o Senhor Bolseiro fez, seu interesse pelo povo pequeno só aumentou desde então. Passamos então já para a Guerra do Anel, onde Gandalf assume o papel de grande articulador da resistência dos povos livres da Terra-média. Não é à toa que ele se proclama o inimigo de Saruman. Além dele ser aquele que descobriu que o Anel de Bilbo era a arma de Sauron, ele revelou a traição de Saruman, e ainda foi o verdadeiro diplomata, unindo todos contra um inimigo em comum, fazendo acontecer as participações dos hobbits, dos elfos, dos Dunedai, dos Rohirrim, dos Gondorianos, tudo isso devido à principal característica que fazia dos Hysteres serem o que eram, a sabedoria. E aqui eu quero apresentar uma curiosidade para quem não lembra como foi no livro e se engana com o filme. É que no livro Gandalf chega a tocar num anel, diferentemente do que ocorre no cinema, que Gandalf não queria nem saber de tocar ali no anel. A CIDADE NO BRASIL É muito maciço. Você consegue ver essas macas nele? Perguntou o mago. Não, disse Frodo, não vejo nada. O anel é liso e nunca mostra sinais de arranhões ou de uso. Então olhem. Para a sombra e aflição de Frodo, o mago jogou o anel de repente bem no meio de um canto aceso da lareira. Frodo deu um grito e estendeu a mão tentando pegar as tenazes, mas Gandalf o segurou. Outro fato relevante que surge aqui durante a Guerra do Anel é o surgimento de um inimigo dos dias antigos, um Bauru de Morgoth que ficou durante eras dentro da Terra. Embora com o poder diminuído, Gandalf o enfrenta e o derrota, ainda que tenha perecido no processo. No final da guerra, os Capitães do Oeste, Aragorn, Príncipe Ímir a Rio de Dolanroth e Elmer, elegem Gandalf o Branco para ser seu líder na resistência. Com o retorno para Válido, no último barco que exarpou dos Portos Cinzentos, Gandalf deve ter abandonado o corpo ali com o qual sofreu as agruras dos filhos de Ilúvatar, na Terra-média, e voltou a ser Olórien, no Oeste. Mas será que Gandalf realmente morreu na luta contra o Balrog? 1. Depois a escuridão me dominou, e eu me perdi do pensamento e do tempo, e vaguei muito tempo por estradas que não vou contar. Estava nu quando fui enviado de volta, por um tempo curto até que minha tarefa estivesse cumprida, e nu jazi sobre o topo da montanha. A torre atrás dela estava desfeita em poeira, a janela já não existia mais. A escada arruinada estava obstruída por rochas quebradas e queimadas. Eu estava sozinho, esquecido, sem possibilidade de escapar sobre o duro chifre do mundo. Fiquei ali deitado, olhando para cima, enquanto as estrelas rodavam, e cada dia era longo como uma era na vida da Terra. Chegavam aos meus ouvidos os rumores longínquos de todas as terras, o nascimento e a morte, o canto e o choro, e o gemido lento e eterno da rocha sobrecarregada. Então, finalmente, Guairir, o Senhor do Vento, me encontrou novamente e me carregou para longe. Gandalf realmente morreu e foi transformado, pois esta para mim parece ser a única verdadeira trapaça, para representar alguma coisa que pode ser chamada de morte que não faz diferença. Sou Gandalf, o branco, que retornou da morte. Provavelmente ele deveria ter dito à língua de cobra, não passei pela morte, não fogo em enchente, para trocar palavras distorcidas com o servidor, e assim por diante. Eu poderia dizer muito mais, mas seria apenas em, uma talvez tediosa, elucidação das ideias mitológicas em minha mente. Não acabaria temo com o fato de que o retorno de Gandalf, do modo como é apresentado neste livro, é um defeito, um do qual eu estava ciente e provavelmente não me esforcei o suficiente para consertar. Mas Gandalf, é claro, não é um ser humano, homem ou hobbit. Não há, naturalmente, termos modernos precisos para dizer o que ele era. Arriscaria dizer que ele era um anjo encarnado. Com encarnado, quero dizer que foram incorporados em corpos físicos capazes de sentir dor e cansaço, de afligir o espírito com medo físico e de serem mortos, embora ajudados pelo espírito angelical, pudessem resistir por muito tempo e mostrar apenas lentamente um desgaste pela preocupação e trabalho. Apenas Gandalf passa completamente nos testes. Em um plano moral, de qualquer forma, ele comete erros de julgamento. Pois em sua condição foi para ele um sacrifício perecer na ponte, em defesa de seus companheiros. Talvez menos do que para um homem mortal ou hobbit, visto que ele possuía um poder interior muito maior do que eles. Mas também mais, uma vez que foi uma humilhação e abnegação de si próprio em conformidade com as regras. Por tudo que ele podia saber naquele momento, ele era a única pessoa que poderia conduzir a resistência a Saulo de maneira bem-sucedida, e toda a sua missão foi vã. Ele estava se entregando à autoridade que decretara as regras e abrindo mão da esperança pessoal de sucesso. Então Gandalf sacrificou-se e foi aceito e aprimorado. E retornou. Sim, esse era o nome. Eu era Gandalf. E claro, ele continua similar em personalidade e idiosincracia. Mas tanto a sua sabedoria como o seu poder são muito maiores. Quando ele fala, ele exige atenção. O velho Gandalf não poderia ter lidado dessa maneira com Théoden nem com Saruman. Ele ainda está sob a obrigação de ocultar seu poder e de ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades. Mas onde os poderes físicos do inimigo são demasiado grandes para que a boa vontade dos opositores seja efetiva, ele pode atuar emergencialmente como um anjo, de maneira não mais violenta do que a libertação de São Pedro da prisão. Realmente assim o faz, preferindo operar através de outros, mas em um ou dois casos na guerra revela um poder repentino. Por duas vezes resgata Farami. Apenas ele resta para impedir a entrada do Senhor dos Nazgûl em Minas Tirith, quando a cidade é derrotada e seus portões destruídos. E, ainda assim, tão poderosa é toda a fileira da resistência humana que ele próprio incitara e organizara que, na verdade, não ocorre batalha alguma entre os dois. Ela passa a outras mãos mortais. Ao final, antes de partir para sempre, ele resume a si mesmo. Eu era o inimigo de Sauron. Ele poderia ter acrescentado. Para esse propósito, foi enviado à Terra-média. Mas com isso, no final ele teria querido dizer mais do que no início. Ele foi enviado devido a um mero plano prudente dos Valar ou governantes angelicais. Mas a autoridade assumiu esse plano e o ampliou, no momento em que este falhou. Núr foi enviado de volta, por um tempo curto, até que minha tarefa estivesse cumprida. Enviado de volta por quem e de onde? Não pelos deuses, cujo assunto é apenas com esse mundo personificado e com seu tempo, pois ele saiu do pensamento e do tempo. Núr, infelizmente, não está claro. Isso foi pretendido simplesmente de maneira literal, desnudo como uma criança, não desencarnado, e dessa forma pronto para receber o manto branco do mais elevado. O poder de Galadriel não é divino, e sua cura, em Lórien, é pretendido como sendo não mais que a cura e o alívio físicos. Gandalf pode estar aprimorado em poder, isto é, sob as formas desta fábula, em santidade. Mas estando ainda incorporado, deve ainda sofrer preocupação e ansiedade, e as necessidades da carne. Ele não tem mais, se não menos, certezas ou liberdades do que, digamos, um teólogo vivo. De qualquer modo, nenhum dos meus personagens angelicais é representado como tendo conhecimento do futuro completamente, ou mesmo conhecimento algum onde outras vontades serão envolvidas. Uma outra questão que fica é, e se Gandalf tomasse para si o Um Anel? Apesar de tocá-lo, Gandalf tinha consciência de que ele não deveria tomá-lo. Mas tenho tão pouco dessas coisas. Você é sábio e poderoso. Você não ficaria com o Anel? Não, gritou Gandalf, levantando-se de repente. Com esse poder eu teria um poder grande e terrível demais. E comigo o Anel ganharia uma força ainda maior e mais fatal. Seus olhos brilharam e seu rosto se acendeu como se estivesse iluminado por dentro. Não me tente, pois eu não quero ficar como o próprio Senhor do Escuro. Mas o caminho do Anel até meu coração é através da piedade. Piedade pela fraqueza e pelo desejo de ter forças para fazer o bem. Não me tente. Não ouço tomá-lo, nem mesmo para mantê-lo a salvo, sem uso. O desejo de controlá-lo seria grande demais para minhas forças, e vou precisar delas. Grandes perigos me esperam." O próprio Tolkien explicou, numa de suas cartas, como seria o embate de Gandalf-Sauro e como seria Gandalf com um Anel. Dos outros, podia-se esperar que apenas Gandalf o sobrepujasse, sendo um emissário dos poderes e uma criatura da mesma ordem, um espírito imortal que assumir uma forma física visível. No espelho de Galadriel, parece que Galadriel concebia a si mesma como capazes de usar o Anel e de suplantar o Senhor do Escuro. Neste caso, então também o eram os outros Guardiões dos Três, especificamente Elrod. Mas essa é outra questão. Era parte do engordo essencial do Anel encher as mentes com fantasias de poder supremo. Mas isso os Grandes haviam considerado muito bem e rejeitado, como é visto nas palavras de Elrod no Conselho. A rejeição de Galadriel da Tentação foi baseada em pensamento e resolução prévios. De qualquer maneira, Elrod e o Galadriel teriam prosseguido na política agora adotada por Sauron. Teriam erguido um império com grandes generais e exércitos absolutamente subservientes e máquinas de guerra, até que pudessem desafiar Sauron e destruí-lo à força. O confronto apenas com Sauron, sem auxílio, individual, não era contemplado. Pode-se imaginar a cena na qual Gandalf, digamos, fosse colocado em tal posição. Seria um equilíbrio delicado. De um lado, a verdadeira fidelidade do Anel a Sauron. Do outro, força superior, pois Sauron, na verdade, não estava de posse dele. E talvez também porque ele foi enfraquecido pela longa corrupção e gasto de vontade na dominação de inferiores. Se Gandalf se mostrasse vitorioso, o resultado teria sido para Sauron o mesmo que a destruição do Anel. Para ele teria sido destruído, tirado de si para sempre. Mas o Anel e todas as suas obras teriam perdurado. Este teria sido o mestre no final. Gandalf como Senhor do Anel teria sido muito pior que Sauron. Ele teria permanecido justo, mas farisaico. Teria continuado a governar e ordenar as coisas para o bem e o benefício de seus subordinados de acordo com a sua sabedoria, que era e teria permanecido grande. Assim, apesar de Sauron multiplicar o mal, ele deixava o bem claramente distinguível dele. Gandalf teria tornado o bem detestável e o teria feito parecer mal. Então é isso, pessoal. Eu tentei resumir aqui o principal sobre Gandalf, mas como vocês devem imaginar, tem muito mais coisa ainda para se falar. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários sugestão de temas para nós falarmos aqui no canal. Deixem também aqui embaixo nos comentários. Só lembrando que eu já coloquei lá no Facebook que nós agora faremos vídeos de tiraduvidas. Isso significa que nós selecionaremos aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês tenham, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook, para responder em vídeos específicos. Então, mãos à obra aí nos comentários. Eu espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, divulgar, fale para os amigos, colegas. Ajudem o canal a crescer, para que nós possamos difundir ainda mais o trabalho e o legado do Professor Tolkien. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo week. Um abraço!